E a semana foi de fiscalização no transporte escolar de Aracatuba. 157 veículos foram vistoriados pela Polícia Militar de segunda-feira até hoje. E a constatação é um alerta para os pais, viu? Muitos motoristas têm prestado o serviço com algum tipo de irregularidade. O Luan vai para a escola de van todos os dias, mas antes de contratar o serviço, a mãe dele pesquisou bastante. Ele usa van desde os três anos de idade. Quando a gente resolveu contratar, a gente priorizou a segurança por ele. Muitas vezes a gente sai para algum lugar, a gente vê ele andando aí no trânsito e a gente vê que ele é bem responsável. O menino também fica de olho no motorista durante o trajeto. Ele sempre manda usar cintas, coisas de segurança, que é o mais raro. Além de usar cintas, você vê que ele dirige certo? Diria certinho. Ele não tem erro, ele não ultrapassa, não é para ultrapassar. Para garantir que as crianças estão sendo transportadas com segurança nas vans escolares de Aracatuba, a Polícia Militar realizou uma fiscalização durante toda a semana. Uma das principais preocupações é se os motoristas têm autorização para prestar o serviço. Das 157 vans vistoriadas, 37 estavam sem os documentos necessários para o transporte escolar e 6 foram apreendidas. As condições dos veículos, principalmente cintos de segurança em todos os bancos e cadeirinhas para crianças menores de 4 anos de idade, foram alvo dos policiais. A polícia também está de olho nos motoristas que transportam alunos em carros de passeio, o que é ilegal. O carro tem que estar totalmente caracterizado com as letras escritas. O carro também tem que estar com a parte de iluminação adequada pelo DETRAN, que são as luzes vermelhas e luzes brancas, sinalizando a parte de trás e a parte da frente do veículo. E as escritas, o veículo particular jamais, jamais a pessoa pode exercer essa atividade com um veículo descaracterizado, ou seja, um veículo comum. Os responsáveis pelas vans escolares que estavam em dia com a documentação, acreditam que andar de acordo com a lei não deve ser opção, mas sim obrigação para quem presta o serviço. A gente tem que andar conforme a lei. E não é difícil você fazer tudo certinho, entendeu? Só você fazer o curso, que é de tempo em tempo, se regularizar e tudo certo. A gente tem que andar de acordo com a lei não deve ser opção, mas não deve ser opção, mas não deve ser opção.